O que vocês acham que o que estão fazendo é certo? A gente tem direito de fazer o que quiser. A vida é nossa! Mas saibam que quem semeia injustiça também colhe injustiça. Explica pra gente, cara. Você não precisava seguir os passos de Caim. Mas preferiu ser pior do que ele. Deus fez uma aliança comigo. Pediu que eu construísse uma arca pra salvar minha família. E terminamos. Essa etapa? Sim, terminamos, senhora. Os pássaros estão chegando em todos os lugares como Deus me disse. Destruído por um Terduch. Nesta terça, nove da noite. Paramos. As águas minguaram sobre a terra!